Sou na escolinha de futebol do CSP, em João Pessoa. Jogou no Atlético Mineiro e hoje faz sucesso na Holanda. Agora, Paulo Henrique curte a boa fase visitando a Paraíba e virando inspiração para a garotada. Os olhos acompanham os passos de quem está só começando. Não demora para bater aquela saudade. Às vezes dá uma saudade, né? Querendo ou não, é uma coisa que marcou, né? Quando a gente está buscando algo em nossa vida. Então, do mesmo jeitinho, né? O campo, a bola, a meninada, a vontade de crescer se alguém na vida. Uma história de amor, de amor pela bola, pelo campo. História que começou cedo. O Globo Esporte acompanhou esse começo. Na época, em 2004, um Paulo Henrique cheio de planos, como qualquer menino que sonha em ser um grande jogador de futebol. A minha principal característica também é fazer gol. Hoje, com 20 anos, experiente. É modelo. Alimenta o sonho de quem também quer trilhar os caminhos do futebol profissional. Meu objetivo é ser um jogador profissional e se tornar um jogador igual a Paulo Henrique. Paulo Henrique, que também poderia se chamar habilidade. Goleador por natureza, chamou a atenção de um time de futebol na Holanda. É lá que ele joga depois de ter passado pelo CSP de João Pessoa e o Atlético Mineiro. Minas, que aliás, mudou também o coração de Paulo Henrique. Foi lá que ele conheceu o Ive. Outra história de amor, vivida pelo craque da bola, que marcou um gol no coração da mineirinha. A gente se gosta muito, sabe? A gente passou por muita coisa já e tem um sentimento muito grande envolvido, né? Vale a pena. Na Europa, em meio ao frio, ele brilhou e esquentou a Copa da Holanda. Foi o segundo artilheiro. Em 25 jogos, o Pessoense balançou as redes 10 vezes. Fui campeão da Copa, ficamos quinto na Liga, cascamos para agora essa Copa Europa, né? Que fosse a UEFA. Então, graças a Deus que eu estou melhorando, né? De volta ao Brasil de férias, fez questão de visitar os meninos do CSP, uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes carentes de Bahia. Uma visita de um cidadão que passou por tudo isso que essa garotada está passando e hoje é um vencedor, está a representar a Paraíba, não só em nível de Brasil, mas em nível internacional. Paulo Henrique, o orgulho do pai. Fico muito feliz de ele estar fazendo sucesso na Europa hoje e o objetivo da gente é chegar a uma seleção brasileira. Paulo Henrique, o orgulho também da Paraíba e fonte de inspiração para quem quer sair da posição do anonimato para atacar de craque num grande clube de futebol.